E ele descarregou o vídeo todo sim. Então, eu vou dizer pra vocês que isso aqui é algo magnífico. Deixa eu... Caraca, peraí. O vídeo que o Daniel nos deu aqui ele se chama Wangy, rongy, rolling, tic, tic. Segundo Daniel é a galinha pintadinha chinesa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um pouquinho o vídeo pra todo mundo ver. Depois da coreografia, todo mundo dança, beleza? Pra todo mundo entender a coreografia, tá? Eu tenho medo dessas coisas. Eu nunca vi. Quem já conhece esse vídeo aí? Eu nunca vi. Eu acho que a gente tem que pegar uma parte específica, certo? Esse é o lembrão. Daniel, tudo com isso aqui é uma parte que tem alguma lembrão, alguma coisa que seja legal. Vai inventando. Cara, eu estou inventando uma galinha, é isso? É isso mesmo? É isso mesmo? Quantas grandes sensações você tem, cara? Depois eu vou ler. Tá, vou pegar a parte inicial da coreografia. Não, é essa aqui. Tá, eu vou pegar ele no mínimo. 1,50 em diante. 2,50 em diante. 2,50 em rumo. 2,50 em rumo. 2,50 em pumo. 3,50 em pumo. 2,51 em pumo. Um paço... Então vai coroupar a Lafix. Um paço... Isso... 1, Daniel, o que isso que ele fez, é crutchir, que tem aquelas partes que voltam a galera. 2, 3, 2, 1. Tá, vai ser isso aí ó, quem faz o melhor... Mas foi ali, é muito azuleiro. Que negócio é bizarro, cara. Vai ser o seguinte, vamos começar aqui. Isso, vou precisar então da tua ajuda aqui, pra te dar o play. E a gente vai tentar fazer essa parte da coreografia inicial ali. Eu acho que pra ficar melhor todo mundo jogar, vocês vão ser um povo que vai ser a voz de Deus. Vai ser um por vez. Bom, né? Oi? Em todo mundo junto? Em dupla? Então tá, quem vai ser dupla comigo? Tá, eu e Aramati e vocês, então tá. O primeiro grupo aqui é dois ou um, aqui é um de cada um, vão tirar dois ou um. Não, dois ou um. Parou e perdi três. Como? Ó, dois ou um. Eu fui depois. É, tá, ó. Dois ou um. Isso aí. Eles vão começar. Quem ganhar conversas? Claro, pô, é assim que tem que ser quem ganhar conversas. A gente é a segunda equipe. Então vocês podem escolher se querem ficar mais pra cá ou mais pra cá, pra poder fazer a dancinha. A gente vai fazer o seguinte. Vai ser esse refrãozinho inicial. E vamos botar até quatro segundos aqui. Vamos só ver. Tá lá, puxa também aqui. Ó, vamos só ver. Doze. Não tá valendo ainda. A gente só tava fazendo. A gente vai fazer o primeiro. Então, vamos só pra cá. Tchau. 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 Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. Sete, sete, sete... Até o vejo minutos. covertadrive Claro que eu vou fazer vai ser Até o final do sublimo porque fica muito legal. Aproveitar um minutinho. Então, vai ser dos 12 segundos até 1 minuto e 14, vai ser bem dizer um minutinho, então vocês já viram? O interessante de repente é ficar virado pro povo, daí vocês tem que ficar de lado, assim, isso, começa de próxima, tá, o negócio é profissional, eu tô querendo ensinar, né, vem, esqueci, desculpa, desculpa. Então, agora vocês vão ser os nossos jurados, tá, então prestem atenção em cada movimento sutil, em cada jogada de cabelo, em cada virada de olhar, ali, pode soltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, agora, com vocês, eu e a Aramati, passando o Gregói. Aramati, passando o Gregói. Aramati, passando o Gregói. Que coisa horrível, gente. O problema de tudo não é de dançar. É que sempre tem o maldito filmando, daí você vai pra internet. Olha só. Daí depois o cara quer ter filho, né? Daí, olha só. Não, meu Deus do céu. Então, agora vai ser todo mundo junto. Calma, eu vou botar o microfone aqui, peraí. Então, vergonha, olha aí, a Record, todo mundo junto. E aí, olha só. E aí, olha só. Agora, vocês vão julgar pior o duplo, né? E aí, existe o melhor nisso. Então, quem é, acho que não é o microfone. Arrasou. Então, vamos lá. Vamos ficar aqui em posição. Vamos lá, olha só. Então, vai ser pedido no berrômetro. Berrômetro e qual momento? Calma. Calma. Galma. 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 Quem vai dar essas coisas? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Então, quem acha que a equipe bonde merece ganhar? Bate palma e berra! 2G e 1A! 2G e 1A! A equipe 2G e 1A! A equipe 2G e 1A! Bate palma e berra! A equipe 2G e 1A! Agora que vai apresentei eu e minha equipe aqui! Equipe Verboa e Alêa Record! Equipe Verboa e Alêa Record! A equipe Verboa e Alêa Record! A equipe Verboa e Alêa Record! Vai lá! Os caras pedem 1A! Vou pedir de novo aqui! Rapidinho! Porra, porra, porra! Equipe 2G! Bondi! Não, bondi? É, bondi! Alêa Record! A equipe Verboa e Alêa Record! Eu sei que é só porque eu danço mal e vocês estão tendo a reparação para falar. Obrigado, obrigado, gente. Palmas para vocês. Obrigado, gente.